Pode a porta fechar e a minha alma chorar Mas estou comendo do pão vivo Do pão vivo, do pão vivo Pode alguém me dizer, chuva não haverá Mas estou comendo do pão vivo Do pão vivo, do pão vivo Nunca retire de mim Seu Espírito, Senhor Pois eu seria Como nuvens sem águas Como estrelas errantes Na negrura das trevas Não posso viver Sem o teu pão Não posso viver Sem o teu pão Não posso viver Sem o teu pão Sem o teu pão Sem o teu pão Pode a porta fechar E a minha alma chorar Mas estou comendo do pão vivo Do pão vivo Do pão vivo Pode alguém me dizer, chuva não haverá Mas estou comendo do pão vivo 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 Nunca retire de mim Seu Espírito, Senhor Pois eu seria Como nuvens sem águas Como estrelas errantes Na negrura das trevas Não posso viver Sem o teu pão 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 Sem o teu pão